Eu mandei trazer minhoca bem comprida Tem peixe de todo jeito, tem daquele que engola até um homem Tem peixe que peça 500 gramas, tem outro que tu até te espantas Com essa pobre minhoquinha ele engole com a linha e faz costas na garganta Guarda essa minhoquinha, Severino, para que é que isso dá? Tão pequena que nenhum peixe belisca, além disso não dá isca para quem gosta de pescar Guarda essa minhoquinha, Severino, para que é que isso dá? Tão pequena que nenhum peixe belisca, além disso não dá isca para quem gosta de pescar Ela quer uma minhoca comprida, se alguém tiver diamante que ela vai para o ribeirão Seu anzal pega teinhas e truta e se estiver com sorte até apanha um bom salmão Guarda essa minhoquinha, Severino, para que é que isso dá? Tão pequena que nenhum peixe belisca, além disso não dá isca para quem gosta de pescar Guarda essa minhoquinha, Severino, para que é que isso dá? Tão pequena que nenhum peixe belisca, além disso não dá isca para quem gosta de pescar Eu mandei trazer minhoca bem comprida, para peixe que tenha bastante fome Lá no rio tem peixe de todo jeito, tem daquele que engola até um homem Tem peixe que pesa quinhentas gramas, tem outro que coa até te espantas Com essa pobre minhoquinha, ele engola com a linha e faz cócegas na garganta Guarda essa minhoquinha, Severino, para que é que isso dá? Tão pequena que nenhum peixe belisca, além disso não dá isca para quem gosta de pescar Guarda essa minhoquinha, Severino, para que é que isso dá? Tão pequena que nenhum peixe belisca, além disso não dá isca para quem gosta de pescar Guarda essa minhoquinha, Severino, para que é que isso dá? Tão pequena que nenhum peixe belisca, além disso não dá isca para quem gosta de pescar Guarda essa minhoquinha, Severino, para que é que isso dá? Tão pequena que nenhum peixe belisca, além disso não dá isca para quem gosta de pescar Guarda essa minhoquinha, Severino, para que é que isso dá? Guarda essa minhoquinha, né? Tão pequena que nenhum peixe belisca, assim, para que é que isso dá?